Gente, bom dia a todos e a todas. Eu, primeiro, quero agradecer a Deus por esse momento da minha vida e quero agradecer a todos os desembargadores e desembargadoras dessa corte, a todos os servidores e servidoras por terem contribuído para que eu pudesse ser eleito para compor o nosso TRE. Quero dizer a todos e a todas que farei tudo que tiver ao meu alcance para que mantenhamos o nosso tribunal no patamar que ele sempre esteve e vamos procurar melhorar sempre. Então, a minha palavra aqui, as minhas primeiras palavras são de agradecimento a todos, a Vossa Excelência, porque foi a primeira pessoa que me convidou para essa jornada e em nome de todos, o Embarador Frost também foram as pessoas que iniciaram essa caminhada e ninguém é candidato de si, penso eu. Eu mesmo não sou candidato meu, sou candidato de todos vocês, fico feliz por ter conseguido a maioria dos votos para que eu pudesse ser conduzido àquela corte. Então, eu quero dizer que as pessoas que votaram em branco têm lá suas razões também. De qualquer forma, vou ver o que eu posso fazer para que no futuro elas não votem em branco, evidentemente. Quero dizer que farei tudo que tiver ao meu alcance, reiterando, para que não vá decepcionar o nosso Tribunal de Justiça e também o nosso terreno. Muito obrigado a todos e a todas. Maravilha, desembargador Gonçalo. Nós não temos dúvida de que Vossa Excelência fará um bom trabalho.